Eu sou essa menina que às vezes toma uns murros da vida e recentemente eu tomei mais um com relação a relacionamento. Muito a gente falou aqui nesse canal sobre a gente se encontrar, sobre autoconhecimento, sobre a gente estar bem sozinha. A gente fez um vídeo maravilhoso que foi sugestão da nossa editora maravilhosa, Chofana, sobre a diferença entre solidão e solitude, o link está por aqui. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades que eu acabei enfrentando depois de estar tão bem sozinha e de querer voltar a me relacionar de novo. Pode parecer que isso é muito besta, né? Que isso é muito idiota, que é tipo... Mas eu sempre soube me relacionar, porque na verdade eu sempre achei que eu soubesse me relacionar. E foi muito doido que durante esse processo agora de voltar a me relacionar com outra pessoa, eu comecei a perceber que tinham várias coisas que eu não sabia mais como fazer. Primeiro, porque eu sabia que dessa vez eu queria fazer diferente. Eu sabia que dessa vez eu não queria repetir muitos padrões, que eu já tinha repetido. Eu sabia que eu queria ser diferente. Eu, Larissa, em relacionamentos, queria ser diferente. Uma coisa que não me contaram é que mesmo quando a gente consegue se conectar com aquilo que é a gente mesmo, isso talvez não signifique que você estará pleniane pra se relacionar de novo. Não significa que você vai saber como que é esse seu meio que papel de se relacionar. E que você aí, né, como somos seres humanos, estamos suscetíveis a vários erros e cometer várias cagadas de novo na vida, você tá suscetível a cometer exatamente os mesmos erros. A vantagem disso tudo é que eu acho que quando a gente tá atento pra tudo isso, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E eu tô passando um pouco por esse processo de conseguir entender tudo que eu fiz que eu não quero repetir, tudo que eu fiz que foi legal e tentar fazer com que esse relacionamento que eu tô agora seja o mais saudável possível. E aí eu também caí num conto do vigário aí, eu caí aí numa ilusão, numa coisa que eu achava que estaria tudo certo na vida. Que é o quê? Quando a gente se relaciona por muito tempo e quando tem alguma coisa muito específica no nosso relacionamento que a gente quer fazer diferente ou que a gente consegue entender que a gente meio que errou, não gosta de palavra errou, né? Mas que a gente aí aprendeu a lidar com isso, a gente acha que no nosso próximo relacionamento a gente vai assim tirar de letras se relacionar. Eu entrei nesse meu relacionamento agora achando que eu tava assim, ó, PHD em relacionamentos e que eu sabia tudo e que a partir de agora eu não ia enfrentar nada de ruim porque eu sou uma mestre. E aí vem a vida e faz o quê comigo? Me dá um soco na cara. Eu vou botar aqui a foto de uma tirinha daquele livro que eu amo de paixão, que é o livro da editora Instante Maravilhosa do Silvio, que ele é exatamente esse quadrinho aqui, ó. Tá vendo essa menina aqui? Essa menina aqui com esse negócio na cara? Ela sou eu. Vou deixar um tempo aí pra você ver. Se você não dá tempo pra você ver aí, você dá um pause. Enquanto eu tô aqui falando, você dá um pause aí, dá um zoom aí pra você ver essa tirinha, tá? Tá dando pra ver? Tá bom. Eu sou essa menina que às vezes toma uns muros da vida. E recentemente eu tomei mais um com relação ao relacionamento. É óbvio que a gente aprende muitas coisas nos relacionamentos anteriores e que a gente consegue fazer diferente quando a gente vem pra um relacionamento novo. Mas às vezes o que a gente não tá muito preparado e que eu particularmente não tava é que todo novo relacionamento vai te trazer o quê? Um novo desafio, né? Pessoas diferentes se relacionando de formas diferentes e que aí surge o quê? Uma coisa nova pra você saber lidar. Então, como tudo na vida, assim, né? A gente não pode se colocar nessa posição e nessa postura de que nossa, eu já aprendi tudo que tinha pra aprender. Com relação ao relacionamento, eu acho que é a mesma coisa. Uma coisa que pra mim também foi um desafio muito grande é que por ter saído de um casamento e voltar a namorar, é diferente, né? Um namoro, ele não é um casamento. E tudo que eu tava fazendo, tava levando meu namoro pra ser um casamento. E foi aí que eu parei pra me questionar. Será que eu realmente quero estar casada? Será que por enquanto eu não quero curtir as belezas e maravilhosidades de um namoro? Não significa que um casamento não tenha belezas e maravilhosidades, tá bom? Longe disso. Quando eu voltei a me relacionar desde que eu me separei, eu enfrentei alguns desafios, algumas dificuldades, alguns questionamentos e alguns belíssimos tapas na cara, que é o que a vida gosta muito de fazer comigo. E uma coisa que eu acho muito incrível, quando a gente assume essa postura, né? De que a gente já sabe tudo que a gente tem pra saber. E o que a gente percebe, né? Na maioria das vezes, você tem a humildade de conseguir enxergar dessa maneira. É que, na verdade, a gente não sabe muitas das coisas que a gente acha que a gente sabe. E o que é muito doido é que eu achava que quando eu voltasse a me relacionar, depois desse meu período aí longuíssimo, de quase um ano sozinha, eu achei que eu estaria muito maravilhosa pra me relacionar de novo. E eu achei que eu estaria muito plena e muito inteira pra dividir a minha vida com alguém. E foi muito engraçado porque também deixar alguém entrar na minha vida foi muito difícil. Porque como foi muito desafiador conseguir levar a minha vida sozinha de uma maneira que eu tava completamente apaixonada pela minha vida, foi muito desafiador realmente dar um espaço pra outra pessoa entrar na minha vida. E eu acho que isso ainda é um processo, acho que ainda é uma coisa que eu tô lidando e tentando entender qual a melhor forma de dar esse espaço pra outra pessoa, sem que isso invada o meu espaço, e ao mesmo tempo ser justa e honesta com a outra pessoa de que, tipo assim, olha aqui, tem um espaço lindo pra você na minha vida. Então eu não sei aí se você que passou por términos de relacionamento, de casamento, de namoros, se você enfrentou já esse tipo de questionamento. Porque é muito engraçado, é um questionamento que eu jamais achei que eu fosse viver, porque eu sou a rainha do relacionamento. Sempre achei que eu soubesse me relacionar. E aí eu descobri que talvez a gente não saiba tanto assim, né? Então compartilha aqui comigo se você tem algum insight sobre esse assunto. Foi mais um daqueles nossos vídeos de devaneios, coisas do coração, coisas assim que passam por aqui e a gente precisa passar aí pra vocês, né? Porque a gente gosta de dividir as coisas que acontecem no nosso coraçãozinho. Então se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Xofana, dá um ganho aí pra nós, que... Ah não, mas a gente tem o quê? A gente tem isso. Meu Deus! Tinha esquecido. Vamos tentar gravar esse vídeo, porque eu não sei se vai dar certo. Tio de urbão... Tá. Obrigado.